E aí, aqui quem fala é o Alcatraz e sejam todos bem-vindos. E hoje eu venho trazer para vocês mais um gameplay e agora é de um jogo bem antigo, cara, bem antigo mesmo, mas eu me amarro demais jogar nele. É o Donkey Kong Country, primeiro, e cara, é um jogo que eu joguei bastante, mas eu não joguei em casa porque eu não tinha videogame em casa, não era tão comum assim, mas eu jogava muito esse jogo com amigos ou alguma coisa parecida. Eu vou fazer umas duas missões para vocês, umas duas fases para vocês e só para matar a nossa energia mesmo, cara. Na época, cara, eu achava esse gráfico muito, 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 muito mega outro, fucking foda e massa, cara. Mas o tempo foi passando, né, e aquelas coisas. Tá dando um probleminha, cara, de lag ou alguma coisa assim, mas é comum porque é um emulador, né. E, cara, é muito bom você estar jogando esse jogo de novo e eu era mais ou menos, cara, não jogava tão bem mais, né. Era bacana esse time jogando, não tinha, não era tão fodão, mas também não era tão ruim. E eu vou tentar fazer mais um gameplay, cara, mais, trazer mais duas fases para vocês, ou mais uma, sei lá. Aí eu vou pegar um rinoceronte, porque esse jogo é muito nostálgico, cara, é muito bom, muito bom mesmo. Eu queria ter jogado aquele do Wii, cara, do Nintendo Wii, só que, porra, é emular meu PC, ainda mais se eu estou com um PCzinho fraquinho, não ia ser tão divertido assim, não. Acho que nem rodaria, talvez, nem rodaria. Mas, cara, aquele King Kong muito, muito bom, muito massa, cara, uns King Kongs, acho que o melhor, cara, que eu já vi, assim, mais top, mais foda. Mas meu PC não acabou, não vai acabar rodando. Aí eu caí de burrice. O cara fica alguns anos sem jogar, e quando volta a jogar, tá ruim pra cara, olha. E antes rodava, cara, rodava no meu PC, no meu emulador de Nintendo Wii. Eu tinha, eu tinha o Naruto, o Naruto que é muito massa do Nintendo Wii, muito bom mesmo. E rodava, ei, peguei a paradinha, peguei mais uma vida, porra. Rodava de boa, agora esse outro não, eu acho que não vai, não vai funfar. Mas isso aí eu já estou me divertindo bastante, cara. Estou me divertindo bastante, ai, não consegui essa droga. Estou me divertindo bastante mesmo. É muita nostalgia, cara, voltar a jogar esse jogo. Eu espero que vocês gostem do gameplay e não... Aí eu vou se passar, porra. Eu vou se passar essa porra. E não notem o meu jeito de jogar, porque eu estou muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Esse simulador, cara, é bem bacaninha. Não deu problema nenhum. Aqui no PC rodou de boa. Sem problemas nenhum mesmo. Eu lembro, cara, desse Donkey Kong do que tinha o Mario, cara. Que ele era o vilão, na verdade, né. Só que, na verdade, o Mario que era o vilão. Porque o Mario aprisionava ele, então... O Mario que era o vilão e não o macaco. Tem uma história completa por trás de tudo isso, mas... Né? É bem complexo... Que corre a história da Nintendo. E eu joguei bastante aquele também, que eu não lembro nem mais o nome daquele jogo. Que é bem antigo, mas eu joguei pra caralho, cara. É o Dugan Donkey Kong 1, ou sei lá. Sei lá que nome do jogo é. Enfim. Tô quase... Vamos. Tô quase chegando ao finalzinho da fase. Só falta... Opa. Quase. Vamos. Passei ali aqui. Vamos. Ah, velho. Não morri, mano. Tô rindo pra caralho, tio. É... Então... Então era isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do gameplay. Esse é o King Kong... King Kong. Não é King Kong. Então, Kong Caltrain 1. Foi um jogo, pô, muito nostálgico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais um gameplay. E é isso aí. E até mais. E aí? Aí quem falha é o Catarse. E sejam todos vendidos. E hoje eu entrei pra vocês. Mais um gameplay. E hoje é do Donkey Kong. Não é King Kong não, cara. E vamos aqui. Fazer mais uma fase. Essa fase é bem... Infodinha não, cara. É no início mais, né? Eu sou ruim. Sou da velha guarda. E eu já... Eu tô muito, muito ruim. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu tinha esquecido os botões que era no teclado. Mas é, faz parte. É uma fase simples, na real. Não tão difícil, mas... Como eu tô em Bagarai... Opa. E vai voltar na... Ah, aí. Fechou. Tem uma coisinha ali em cima, mas eu não vou pegar. É, agora eu vou ter que pegar, velho. É uma fase... Uma fase chatinha, cara. Passar de baixo pra pegar as bananinhas ali. Vamos... Peguei um checkpoint. Se eu morrer eu volto pra ali. Agora ficou mais fácil. Tem essas... Abelhas... Sei lá que porra. Aí, morri. Beleza. Legal. Agora eu vou voltar no checkpoint. Vamos tentar mais uma vez passar pela aquela coisa, ó. Nossa, mano. Tô... Tô... É, jovem. Tô mal. Difícil, velho. Foi. Aê. Agora eu vou pegar... Jogar isso pra rio. Aê. Agora vai ficar mais fácil. Nossa, mano. Aí eu consegui. Passei. Peguei as bananinhas. Vamos. Esperar ela descer. Aí foi. Aê. Consegui. Tem um ali, mas... Nossa, mano. Não, 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 não. Não. Aê. Foi de boa. Nossa. Pera aí. Ui. Nossa, mano. Foi. Consegui. Consegui uma vida. Aí, passei. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um gameplay do Donkey Kong. Donkey Kong. Nossa, mano. A pronúncia é animal. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem não gostou, não está no canal. Inscreva-se para receber notas as atualizações. E é isso aí. E até mais. Deixa isso aí. Deixa isso aí.